Referente às correições e às normas disciplinares presentes no Estatuto do Ministério Público, é correto afirmar que as correições ordinárias serão feitas pelo Procurador-Geral e pelos Procuradores de Justiça ao examinarem os autos em que oficiarem. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 111 As correições ordinárias serão realizadas pelo Corregedor-Geral ou por Promotor-Corregedor, para verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade dos membros do Ministério Público no exercício das funções.